Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Cerca de 78% dos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM de 2017, já consultaram o cartão de confirmação da inscrição na internet. São cerca de 5 milhões e 200 mil candidatos que já sabem onde vão fazer as provas. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o ENEM pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O ENEM 2017 vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do ENEM para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do ENEM no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o ENEM. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também o que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos e acho que isso acaba afetando, sim. E um recado importante para os homens. O câncer de próstata é o foco de mais uma edição da campanha Novembro Azul, organizado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de mais de 28% da população masculina. Entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer. Segundo dados do INCA, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos. O objetivo da campanha é sensibilizar homens a realizar o exame regularmente e cuidar da saúde. Está disponível no site do INCA uma cartilha que traz mais informações. Em outubro, as exportações de produtos brasileiros para outros países superaram a compra em 5 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para o mês dos últimos 28 anos. A balança comercial também já é recorde no acumulado do ano. Em outubro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações superaram a casa dos 13 bilhões e meio de dólares e, com isso, o saldo comercial fechou o mês em 5,2 bilhões de dólares. O aumento da exportação é motivado por diversos fatores. O crescimento das quantidades exportadas de 7,3%, o crescimento dos preços dos principais produtos exportados. E essas quantidades foram motivadas pelo aumento da safra agrícola, que causou um grande crescimento da exportação de produtos como soja, milho. Temos crescimento também de exportação de celulose, de açúcar. As commodities minerais têm apresentado também um desempenho bastante positivo, com o crescimento de exportação de petróleo, por conta do aumento da produção nacional. Em outubro, houve um aumento geral nas exportações no país. O Brasil exportou 30 bilhões de dólares a mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. As importações também subiram no acumulado do ano, 9% se comparado a 2016, o que reflete, segundo o governo, uma melhora na economia e na atividade industrial do país. Os destaques do mês de outubro nas exportações foram a soja, o minério de ferro, o petróleo e os automóveis. Só nesse mês, a venda de veículos para outros países subiu mais de 27% se comparado a 2016, o que representa um aumento de mais de 52% no acumulado do ano. Os dados de automóveis são importantes, é um setor que tem uma cadeia longa, ou seja, envolve muitos outros setores, tem a questão de borracha, tem a questão de metalurgia, tudo isso fornece para o setor de automóveis. Na medida que o setor de automóveis cresça, todos esses setores também são afetados. Então, é um dado importante que tem mostrado essa recuperação dos veículos automotores, que está puxando o restante de muitos outros setores da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende que a reforma da Previdência tem que ser completa para não voltar a ser discutida no Congresso mais à frente. Ele deu entrevista à Rádio Gaúcha do grupo RBS nesta sexta-feira. A reforma da Previdência, em qualquer lugar do mundo, ela é controvérsia, o que é absolutamente normal. E nós já esperávamos uma discussão dessa que é legítima, é normal, e as pessoas devem se engajar nessa discussão, isso é muito importante. Por outro lado, a proposta original estimava em 10 anos um benefício fiscal, uma economia, digamos, de cerca de um pouco menos de R$ 700 bilhões. O que estamos tendo agora é um benefício fiscal, que é cerca de 75% da proposta original. E estamos defendendo esta proposta como está e como foi aprovada pela Comissão Especial do Congresso. E agora, eu sempre tenho alertado as pessoas, a reforma agora precisa ser completa e suficiente para que esse assunto não tenha que voltar à pauta nos próximos anos. O ministro da Fazenda voltou a falar que o mais relevante para a população é saber que terá a garantia de receber a aposentadoria sem atrasos e cortes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.